Fala pessoal, tudo bem? E aí pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo do canal O Clima. No vídeo de hoje, a gente vai trazer uma visão geral do mercado HVAC, que é o mesmo que a VAC. Isso está envolvido ar-condicionado, refrigeração, climatização, ventilação, aquecimento e muito mais. Bora abrir a caixa de ferramenta? Meu Deus, eu não acredito, não acredito. Ele está começando. Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. Eu não sei que hora que você está vendo esse vídeo. Mas desde já eu quero dizer, seja muito bem-vindo, tá bom? Nós somos o canal O Clima. Eu sou o Caleb. E você é? Fala pessoal. Meu nome é Mariana e eu estou aqui com o Caleb. A gente está vindo com um canal muito bacana para vocês. Trazendo muito conteúdo voltado para engenharia, climatização. Seja você um grande instalador, antigo já no mercado, seja você um estudante, seja você um iniciante na instalação. A gente está aqui para trazer conteúdo e também para aprender com vocês, certo? É isso, pessoal. Então, desde já eu quero dizer, seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa. Essa é a sua casa, tá bom? Isso aqui não é mais um canal qualquer. Isso aqui é o seu canal, onde você vai se identificar, tá? Então, eu já quero te explicar mais ou menos a dinâmica desse canal. Nós vamos estar gravando, primeiramente, um vídeo por mês. Um vídeo e um podcast, tá bom? Então, aqui embaixo, no YouTube, para quem está assistindo no YouTube, nós vamos deixar todas as nossas plataformas, tá? Então, a gente já está colocando aqui. Então, depois que acabar esse vídeo, você procura aí... Você pode acompanhar a gente pelo Facebook, pelo Instagram e também pelas nossas mídias de podcast. Caso você está indo para o trabalho, ou você está voltando, está no metrô, está no carro, sei lá. Em qualquer lugar, você pode estar ouvindo. E como a Mari falou, o intuito desse canal aqui é trazer um conteúdo puro para vocês, tá bom? Seja você aquele cara que está começando na área, está meio perdido, não sabe ainda o que vai fazer, como funciona, ah, que área, mais ou menos, que mercado é esse. Se eu ouvi falar que o mercado é bom, mas será que é bom mesmo? Será que vale a pena entrar nesse mercado? Ah, você está meio perdido. Será que eu vou gostar, né? Então, será que você vai gostar? Não sei. Ó, calma, calma, fica tranquilo. A gente vai explicar tudo isso para vocês. Mas também a gente tem conteúdo para aquele cara que já está trabalhando na área. Então, você já é um técnico que já está há um tempo na área, você é um instalador, você é um mecânico, você é um projetista, você é um engenheiro, você é um encarregado, um supervisor, um líder, você é um engenheiro de obra. Ou até mesmo um curioso, né, cara? Como que é, Mário? Fala aí. Ou até mesmo um curioso, né? Às vezes você é só um curioso, acha interessante, a área quer saber um pouco. Você também vem com a gente que tem espaço para você aqui também. Então, todo mundo, todo mundo, até o pessoal de vendas, você que é o cara que vende, vende equipamento, vende insumo, vende obra, vende projeto. Cara, esse é o seu lugar, eu só tenho isso para te falar, tá bom? Então, nós já estamos preparando, temos uma lista de conteúdo e também de convidados, de peso. Então, todo mês nós vamos lançar aqui um podcast e aí você acompanha, você se atualiza de como está o mercado, das oportunidades, de como você manda suas dúvidas, manda suas dúvidas, manda seu comentário, manda sua crítica. Por que manda sua crítica? Porque nós aqui também estamos para aprender, tá bom? Nós não estamos aqui porque somos melhores e chegamos a um nível master e agora vamos distribuir conteúdo. Não, o intuito nosso é compartilhar, tá bom? Então, seja lá onde você estiver, se você está no estado de Minas Gerais, se você está em São Paulo, se você está no Rio, se você está lá no norte do Brasil, no Ceará, em Roraima, em Amazonas, onde você estiver, cara, fica à vontade, tá bom? Quer mandar um e-mail para a gente, quer mandar um comentário para a gente, nós vamos ficar muito felizes em receber aí o seu comentário. Não é não, Mari? Isso, Caleb. Lembrando que todas as nossas redes sociais, nosso e-mail para contato vão estar todos linkados aqui embaixo no vídeo. Você pode mandar um e-mail que a gente vai ter a maior alegria de te responder e também aprender junto com vocês, né? Fiquem tranquilos que o intuito é somar cada vez mais para o nosso mercado e para todo profissional envolvido nessa área, certo? Então, vamos começar a falar sobre o mercado HVAC, certo? Mari, mas antes eu queria fazer um pequeno comentário. Hoje você está assistindo a gente aqui em uma live, em um bate-papo, tá? Então, nós estamos aqui, cada um, na sua casa, porque esse vídeo está sendo gravado aqui em 2020, no começo de abril. Nós estamos no meio de uma crise, de uma pandemia, né? Então, estamos aí fazendo o home office devido ao isolamento, né? Mas a proposta desse vídeo não está, sim, em casa, ou em home office ou no estúdio, tá bom? Então, os próximos vídeos, dando tudo certo, se Deus quiser, nós estaremos em outros lugares, trazendo um ambiente mais familiar, mais tranquilo para trazer informações para vocês. Isso, é isso mesmo. Bom, o que a gente tem para falar é o seguinte, eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar, principalmente quem não é do mercado, né? Já ouviu falar na sigla HVACR. Você deve estar pensando, mas o que será que significa esse tal de HVACR? E eu vim trazer para vocês, HVACR nada mais é do que a sigla para as palavras... Ah, como é? Aqui vai ter que dar uma cortadinha, hein? Abra-se e vamos lá. Então, o que eu estava falando, HVACR é a abreviação de heating, ventilation, air conditioning and refrigeration. A gente está acostumado muito a ver em inglês essa sigla, aí você fica se perguntando, mas que raio de sigla é essa, né? E aí, a partir de agora, está todo mundo ensinado, todo mundo está formado e aprendeu o que significa o HVACR. E o Caleb vai falar um pouquinho de como surgiu esse mercado para nós, certo? Para você que está chegando agora, ou para você que ainda não sabe o que é essa sigla que a Maria acabou de falar, vamos falar do nosso português. O HVACR, que é aquecimento, ventilação, ar-condicionado e refrigeração, tá bom? Então, esse mercado sempre esteve presente no nosso cotidiano e no ambiente, que nada mais é do que o frio ou o calor ou o quente, né? Então, isso sempre esteve presente na natureza e tal. A sacada é que o homem passou a usar isso ao seu favor, tá? Para suprir algumas necessidades que ele tinha. O aquecimento, o homem usa desde os primórdios para se aquecer e para cozer alimentos e tal. E a refrigeração, ele passou a usar um tempo depois, tá bom? Especificamente, aqui no nosso caso, para conservar alimentos, eu não me recordo agora a data certa, mas o lance foi que antigamente o pessoal usava sal e gordura para conservar principalmente as carnes e os alimentos perecíveis. Mas aí eles descobriram que a baixa temperatura também funcionava. Então, eles foram buscando de lugares onde tinha gelo natural, né? Por exemplo, onde tinha rios que congelavam, eles cortavam algum pedaço de gelo, traziam e ali mantinham seus alimentos conservados, né? E isso aí foi aí que nasceu o mercado da refrigeração. Porque o pessoal começou a pegar as barras de gelo na natureza e comercializar, né? Na cidade, nos arraiais. Então, a partir desse momento, surgiu o mercado de refrigeração. Então, as pessoas começaram ali a comercializar a barra de gelo e tal. E traziam, colocavam em caixas de madeira para conservar os seus alimentos. E daí surgiram as primeiras geladeiras ou refrigeradores, tá? E com o passar dos anos, o que aconteceu foi simplesmente inovação em tecnologia. Viu-se que aquelas caixas de madeira já não eram tão legais. Então, começaram a usar geladeiras, igual vemos hoje, com chapas de aço. E depois foi inovando para um material mais leve. Foi colocando compressores e motores mais eficientes. Todo esse ciclo de refrigeração de um refrigerador, a gente vai trazer isso para você, caso você ainda não conheça. E para você que já conhece, a gente está aqui atualizando esse conteúdo. Se você tem um comentário sobre isso, coloca aqui embaixo. Eu não sei se no podcast a gente consegue também colocar um comentário. Se você está ouvindo isso aí, no posto de trabalho, voltando, coloca um comentário também. Se você não conseguir colocar um comentário aqui, depois corre no nosso canal no YouTube e comenta esse vídeo lá, tá bom? Para a gente saber, de repente, se tem uma coisa aqui que você quer acrescentar e tal. Vamos trocar essa ideia. Beleza? Continuando. Ah, sim, não? Manda pra cá, manda pra lá. Então, continuando. Esse mercado foi evoluindo, foi evoluindo, foi evoluindo. Até chegar nos dias de hoje. Onde existem geladeiras que você vê o conteúdo dela antes que você abrir. Então, pela porta ali, você consegue ver tudo que está ali dentro e você simplesmente abre e pega ali o seu conteúdo e leva para tomar ali o seu café da manhã. Também a climatização surgiu há muito tempo. E o ar-condicionado em si foi meio que um acidente. Nós vamos explicar isso também mais para frente. Como é que surgiu o ar-condicionado? Como é que o cara descobriu? E coloca uma máquina lá fora, coloca uma máquina aqui dentro, fica geladinho aqui. Nós vamos explicar isso para vocês. Se você ainda tem dúvida, tá bom? Se você não sabe de onde surgiu, vamos explicar aí essa sacada do que é o cara. Bom, então assim surgiu o mercado de HVACL. E daí veio tecnologia de aquecimento, também tecnologia de ventilação. Você não sabe ainda, a ventilação não é só ventiladores que usamos em nossas residências. Existem lugares que é essencial o uso de ventilação, tá? E um desses lugares são salas controladas, em hospitais e alguns outros ambientes onde não se tem aquela ventilação natural. Alguns ambientes enclausurados. Um outro exemplo que eu posso dar disso são escadas e garagem. indústrias, cozinhas profissionais, estacionamentos. Tem uma infinidade de aplicações que usam ventilação. E muitas das vezes a gente nem sabe que isso acontece, né? Pode mandar bala aí que agora eu esqueci o que eu ia falar. Então, só para a gente concluir aqui, muitas das vezes nós paramos para pensar sobre esse mercado. Agora que você já sabe de onde surgiu e o que esse mercado tem a ver comigo, né? O que esse mercado tem a ver com a minha vida? Eu quero dizer para você que a refrigeração, ela está na nossa vida e nós nem percebemos. Antes de eu entrar nesse mercado, antes de eu começar a trabalhar com isso, eu nem percebia, nem imaginava o que era. Para mim, simplesmente estava ali. Mas depois, quando eu comecei a trabalhar, entender, estudar, eu fui ver que não dá para viver sem refrigeração. E hoje em dia, não dá para viver sem climatização, tá? Então, são coisas necessárias no nosso dia a dia, tá? E eu vou explicar para você. Desde lá da extração de produtos naturais, já se usa refrigeração. E um exemplo clássico disso é o leite. Não sei se você já parou para pensar de como o leite saiu lá das fazendas e vai parar na mesa da nossa casa para a gente tomar um café. Olha, assim que o fazendeiro, toda a sua equipe, eles fazem a ordem ali das vacas, aquele leite retirado, ele não pode ficar no tempo. Senão, aquele leite, ele vai se perder, né? Ele não tem um prazo de validade quando sai ali do animal. Então, quando sai da vaca ali, eles fazem a ordem ali de vários litros de leite, vai para tanques de leite, tanques refrigerados, que vai manter a uma temperatura ideal, uma temperatura já calculada e já planejada. Então, aquele leite já sai e a refrigeração já está presente lá. Entende? Então, já fica ali no tank esperando o quê? Esperando o transporte. Então, quando vai transportar aquele leite, vem um caminhão, que é um caminhão preparado. Aquele caminhão, imagina que ele vai viajar 50 quilômetros, 100 quilômetros, levando ali mil litros de leite, 500 litros de leite. Então, não pode ser qualquer caminhão. E também ele precisa de segurar um pouco a temperatura. Então, é um caminhão preparado para isso. Quando esse leite chega nas fábricas, vai ser processado para diversos produtos, para o leite, para o leite condensado, para o leite em pó, para o creme de leite e por aí vai, ele não pode chegar e ir para qualquer lugar. Ele vai também para um tanque, onde ele vai ser conservado a uma temperatura ideal. E a refrigeração está lá. Entende? Então, durante todo o processo que esse leite vai passar, a refrigeração vai cuidando dele, para que ele não pereça, para que não tenha uma perda. Então, desde lá da fazenda até a fábrica, nós temos aí a refrigeração. Beleza! Saiu da fábrica. E agora vai para onde? Vai para o mercado. Ah, beleza! Agora já vai nas caixas. Agora já pode suportar um pouco mais de temperatura. Legal! Mas também não é assim. Não pode deixar a Deus dará. Nós estamos falando do leite. Existem outros produtos que não podem ficar expostos à temperatura natural. Um dia quente, né? Se você pega um dia de 30, 35 graus, você não pode deixar lá uma certa quantidade de manteiga, uma certa quantidade de requeijão e tantos outros produtos. Porque esses produtos vão acabar se perdendo. Então, é necessário manter uma temperatura adequada. Entende? Então, até transportar o mercado, existe ali uma logística certa. Chegando no mercado, aquele leite vai ficar armazenado no lugar adequado. Você chega lá no mercado para comprar sua margarina, para comprar o que for que você seja comprado derivado do leite, ele vai estar exposto. Agora, o leite em si, ele já passou por um processo, onde ele vai durar mais a uma temperatura ideal, enquanto estiver com a caixinha fechada. Então, beleza. Por isso que o leite não fica nos refrigeradores, porque ele passou por um processo e também aquela embalagem dele ajuda a manter ele ali na temperatura do mercado. Tá bom? Então, ele não precisa de ficar dentro do refrigerador. Mas os outros alimentos, não. Então, eles ficam ali guardados, ali naquele dispositório. Eu falo para você que a refrigeração está lá. Imagina você, se aquele refrigerador estraga. E fica um dia. E fica dois dias. Fica três dias. Fica uma semana. O que acontece com a mercadoria desse varejista? O que acontece com a mercadoria desse mercado? Você já parou para pensar? Agora, eu te falo uma coisa mais interessante. Rapidinho, Mário. Rapidinho. Só para dar um pouco mais de curiosidade. E a carne? Você já parou para pensar no processo da carne? Fala, Mário. Fala aí. Eu ia falar que é o seguinte. Às vezes, no nosso dia a dia, na correria, a gente não observa que a refrigeração e a climatização estão ao nosso redor e a gente nem se dá conta. Quantas vezes você já foi ao shopping, chega lá na praça de alimentação, você pede a sua comida, almoça, janta. Você já observou quantas lojas tem ao redor da praça de alimentação? Quantas delas tem uma câmera frigorígena, tem um refrigerador, tem uma geladeira, ou mesmo um sistema de climatização dentro do ambiente onde você está se alimentando? Você vai ao cinema, está um ambiente mais fresco, muitas vezes até gelado demais, né? Porque a gente sabe que tem gente que passa frio no cinema. Eu não sou dessas porque eu sinto muito calor. Eu prefiro um ambiente um pouquinho mais, com a temperatura um pouquinho mais baixa. Mas muita gente passa muito frio e muitas vezes a gente não se dá conta de que o ar-condicionado está muito mais envolvido com o nosso dia a dia, com a nossa vida do que a gente pensa, não é verdade? Sim, sim. E, por enquanto, a gente citou aqui só alguns processos voltados para o alimento. E agora você comentou um pouquinho sobre climatização e sobre conforto. Mas aí já dá para perceber que esse mercado é gigantesco. Esse mercado não é só isso que a gente vê. O mercado de ar-condicionado, ele não é só o splitzinho que está na janela ou que está na parede, né? Ele não é só aquele aparelho que nós vimos quando chegamos em um consultório, né? Existe toda uma logística e uma engenharia gigantesca por trás desse mercado. Os fabricantes, os fabricantes dos equipamentos e os fabricantes das peças que vendem para os fabricantes fazerem o equipamento. Então, você já começa a imaginar de onde vem tudo isso aí. O projetista, o cara que projeta, que coloca ali uma melhoria, que coloca uma inovação para o ar-condicionado gastar menos. Poxa, durante anos e ainda até hoje tem reclamações de que o ar-condicionado gasta muita energia. Então, aí vem especialista fazendo estudos, buscando inovações para que esse aparelho ele gaste menos energia. Já se teve um avanço gigantesco nesse sentido, né? Mas ainda há campo para melhorar isso. Então, de repente, você é um cara que está aí na engenharia. Está chegando no nosso canal agora e aí a gente fala, poxa, está falando aí só para técnico. Não, cara, vamos falar com você também. E você também pode falar com a gente. Vamos trocar essa ideia aqui, tá bom? Sobre a inovação. Não, desculpa, galera, vou me importar. É que aproveitando esse gancho que você deu aí, a gente vai falar sobre eficiência energética, ciclo de economia de energia. Tudo isso é importante, principalmente com o programa de etiquetação, né? do governo federal. Então, a tendência é que o uso consciente da energia esteja cada dia mais envolvido em todos os equipamentos que a gente venha comprar. E isso inclui o ar-condicionado, né? E... Pode ir, toca, Marco, agora. Sim, e você tocou no assunto dos projetistas, do cara que faz a manutenção, mas também tem uma figura muito importante que a gente esquece muitas das vezes, né? Que é aquele profissional que faz o comissionamento da instalação, faz o famoso TAB, né? Que, para quem não sabe, são os testes, ajustes e balanceamento da instalação, que nada mais é do que pôr todo o conjunto de equipamentos para funcionar e ver se todos eles funcionam na harmonia ideal, vamos dizer assim, num linguajar bem simples, se eles estão funcionando da maneira correta, né? E muitas das vezes a gente esquece desse profissional que é tão importante quanto todos os outros, né? E também compõe o mercado HVAC. E a gente tem aí mais um campo para a gente poder trabalhar, né? Conhecer e a gente vai trazer um vídeo sobre isso também em breve teremos mais informações. mas, na verdade, que eu lembro. Então, já deu para perceber que a gente está abordando várias áreas. O nosso foco é trazer um conteúdo para um overview do mercado. Então, o cara que vai fazer projetos, o cara que vai ser projetista ou o cara que vai fazer o TAB, né? A gente vai tentar trazer alguma coisa para vocês aqui. Mas também aquele cara que vai fazer a instalação desse projeto. A gente vai trocar uma ideia também, né? A gente vai trazer especialistas desse ramo para falar para você aqui, né? Hoje em dia nós estamos inseridos no mercado, então, temos acesso a algumas pessoas e algumas já estão aí para vir falar com a gente. Então, vamos fazer um conteúdo super, hiper, mega top para vocês. O que mais, Mari? Vai lá, fala aí. Bom, cara, eu acho que agora, né? A gente já fez um... Já traçou um panorama geral de qual o objetivo do nosso trabalho aqui com esse canal e com os nossos ouvintes. Enquanto vocês não têm nenhum apelido, vamos dizer assim, para ter essa relação mais íntima, mais próxima entre nós, eu vou chamar vocês de nossos telespectadores, nossos ouvintes, né? Então, a gente tem agora a trazer alguns dados, né? Que, no ano passado, algumas empresas fizeram pesquisas sobre climatização, sobre o mercado do AVACR em geral e observaram que, no ano passado, esse mercado, ele cresceu 19%, né? Que foi um aumento bem impactante se comparado ao ano anterior, né? E agora, em 2020, nós teríamos um crescimento ainda maior, mas, como a gente está nesse período dessa pandemia, né? Dessa crise, a gente está passando por um momento meio turbulento, meio complicado e que está complicado você prever daqui para frente, né? O que pode acontecer. Mas, se a gente olhar de um ponto de vista... ... ... ... ... ... ... ... serviços a serem prestados, como prestar esse serviço, né? E como conseguir driblar esse momento que a gente está passando, né? E, existe uma pesquisa, né? Do Ministério de Minas e Energia que apontam que, até 2028, a gente vai ter, por volta de 35% das residências aqui no Brasil, vão ter um ar-condicionado instalado. Então, fica aí para vocês, vejam só, é um mercado que tende a crescer demais, né? A gente tem muito mercado daqui para frente. E esse mercado vai exigir que cada vez mais o profissional interessado, né? Seja ele engenheiro, projetista, instalador, o cara da manutenção, esses profissionais vão ter que cada vez mais se profissionalizar e prestar um serviço cada vez melhor. Não é verdade, Caleb? O que você acha disso? Então, é só, o gancho que eu vou puxar é de onde esse mercado saiu, né? E o tanto que ele tem crescendo. Se nós observarmos simplesmente o ar-condicionado, os condicionadores de ar, né? Já não é mais um luxo. Hoje em dia não é mais um artigo de luxo que só algumas pessoas têm. Hoje em dia é necessidade. Entende? Tanto nas casas quanto em outros lugares. Por exemplo, nas casas, hoje já é necessidade. em determinados lugares, a temperatura chegar a 0,5% escritural ou mais. Então, quando você chega à noite, fica desconfortável para dormir. Você não consegue descansar. Então, aí que entra um climatizador, aí que entra um ar-condicionado, vai trazer um conforto para as pessoas estar descansando. Ou então, durante o dia, para aquelas pessoas que passam o dia em casa. Por isso, nós estamos falando de casa. Mas se formos para o escritório, para o prédio de escritório, passa a ser insuportável você ficar dentro de um escritório o dia inteiro trabalhando a uma temperatura que não é confortável. Hoje em dia, já existe... Hoje em dia não, mas há um tempo, já existem estudos que falam de qual é a temperatura média ideal para estar trabalhando. Então, se você passa disso, o seu corpo não se sente bem. Então, você não consegue desenvolver ali bem o seu trabalho. Não é porque você não quer, mas é a... O nosso organismo não se sente bem com aquela temperatura. Ele vai ter que gastar energia trazendo um conforto para você, né? E então, para essa energia, ele tira ali a sua eficiência do trabalho. Então, consequentemente, as pessoas passam a render menos no seu trabalho por causa de uma temperatura alta, de uma temperatura desconfortável. Entende? Então, isso já é uma necessidade, tá bom? isso aí entra na ideia dos edifícios doentes, a síndrome dos edifícios doentes, dos edifícios doentes. Então, isso nós falamos de... Nós estamos falando de escritórios. Mas agora nós vamos para hospitais. Hospitais, a gente se fala a necessidade que é de um ar-condicionado ou de um climatizador, de um condicionador de ar, não é nem ar-condicionado, porque esse ar que vai para o escritório, para o hospital, ele precisa ser condicionado. ele tem que ser tratado, ele tem que ser um ar de boa qualidade, não pode ser somente frio. E aí, entra uma técnica ainda mais apurada do profissional. Não pode ser qualquer profissional que vá atuar no hospital, porque no final, lá do duto, estarão vidas, né? Uma pessoa que está em estado de recuperação, uma pessoa que está entrando no hospital, uma pessoa que está no processo de cirurgia. Então, o ar que está entrando naquele ambiente não pode ser qualquer ar. Tem que ter um ar tratado, um ar de boa qualidade. Entende? E é algo necessário isso. E agora, se nós vamos para a indústria, onde nós vamos dar a climatização na indústria, em vários processos, é necessário que se tenha uma boa climatização. em processo de calibragem, em processo de micro... de pequenas análises, né? De balanceamentos, me fugiu a palavra agora, em laboratórios... A análise geral de produtos em laboratório, quando você está numa indústria, o laboratório de análise da qualidade do produto, ele tem que estar numa condição ideal. Dependendo do produto que você trabalha até, tem que ser um ambiente controlado com temperatura e umidade controlada, para que você tenha uma amostra ideal do seu produto e consiga extrair dados reais, né? Para poder fazer o controle do seu produto. E uma coisa que, às vezes, a gente não pensa... A refrigeração em si, ela é fundamental para fabricar alguns processos de fabricação, até tem alguns processos de fabricação que exigem a refrigeração com o uso de equipamento, como eu posso dizer? Por exemplo, impressão de rótulos de alumínio, por exemplo, necessitam de rolos refrigerados. Isso é uma curiosidade que a gente não sabe que precisa, mas existe esse... Existe um emprego de rolos refrigerados para a fabricação de rótulos, por exemplo. O que mais, Caleb? Manda aí. E por aí vai, em vários outros processos. Agora, dentro da indústria ainda, nós podemos citar um ramo, uma área que é gigantesca e que hoje é crucial que tenha um ar, vamos colocar assim, uma temperatura controlada, ideal, que é a área de CPD, a área de data center. Grande indústria tem grandes centros de processamento de dados. E ali, esses ambientes, eles não podem subir demais a temperatura. que aí vai levar grandes efeitos no fluxo da empresa. E só para me finalizar, só finalizar, uma curiosidade. Você sabia que no processo de construção, construção civil, se usa a refrigeração? Existe um processo de construção civil. Por exemplo, na construção de grandes pontes, onde usa grande quantidade de concreto, vamos dizer assim, você usa o gelo, né, em algum processo, as pessoas, o projetista, ele faz um cálculo para ter uma quantidade de gelo para que aquele concreto não seque tão rápido, né, porque tem um tempo de secagem do concreto. Então, se você coloca ali uma grande quantidade de concreto e ele seca rápido, vai trazer a trinca ou uma deformação ou uma má normalidade. Então, você coloca gelo para que ele seque em uma velocidade menor e fique melhor. Olha para você ver aonde a refrigeração foi, né? Isso aí, Mário. Ou seja, né, pessoal, a gente pode concluir que a refrigeração e climatização vai desde o leite que está na nossa geladeira até o concreto para a fabricação, para a construção de pontes ou até mesmo para você que usa aí o seu banco, você vai até o seu caixa eletrônico, saca o seu dinheiro ou usa o seu internet banking, a climatização também está lá e você nem está percebendo, entendeu? Então, daí a gente pode observar que o mercado é muito extenso, existem várias aplicações e você pode trabalhar com isso, né? E retomando aquele assunto, né, a gente para para pensar, né, mercado no ar-condicionado. E aí, como é? Quantos profissionais têm? Como que eu faço para entrar? O que eu posso fazer? Para onde eu preciso começar? E eu acho que um ponto importante que a gente tem que lembrar é o seguinte, né, algumas empresas, aliás, uma grande empresa, que eu não posso citar o nome no momento, porque nós não temos patrocínio nenhum, né? Então, a gente, por enquanto, fica, né, a gente fica só, a gente obede uma grande empresa. Sim, sim, vamos conseguir. Segundo uma grande empresa no setor do mercado de instalação, existem aproximadamente 150 mil instaladores no mercado. Então, vocês vejam só, olha quanta gente, isso, estatísticas, né, isso que foi possível se quantificar, sem contar aqueles que por algum motivo não entraram nessa amostra para somar esse valor. E aí, você fica pensando, né? E aí, esse pessoal, ele é bem qualificado, ele não é muito bem qualificado? E é justamente um ponto que muitas empresas apontam, que é assim, às vezes você tem uma grande gama de profissionais no mercado, mas eles não são bem qualificados, isso impacta diretamente na qualidade da instalação, e muitas das vezes até na segurança do técnico, porque a gente não precisa, não adianta você pensar só numa instalação de qualidade, você tem que pensar também no capital humano que está realizando o serviço para você, ele é importante, né? Então, daí a gente tira a importância da qualificação. Então, eu acho que assim, para você entrar nesse mercado, você tem que primeiramente pensar em se qualificar, né? Então, você tem que buscar escolas, né, de nível, seja você querer ser projetista, você querer ser um instalador, um cara que vai trabalhar com manutenção, um cara que vai trabalhar com comissionamento, você tem que buscar escolas, né, cursos, para você poder se capacitar, se qualificar, e a partir daí dá andamento na sua carreira profissional, né? Bom, pessoal, como eu tinha dito, é importante a gente se qualificar para você poder prestar um serviço de qualidade, fornecer cada vez mais sua mão de obra bem qualificada, cobrar um preço justo pelo seu trabalho, né? Para que você consiga cada vez mais captar mais clientes, o que é importante também, né, que não basta você saber fazer bem, você também precisa ter os seus clientes para você poder prestar o seu serviço. E você só vai conseguir isso fazendo um serviço de qualidade, né? E além disso, é importante você aprender a trabalhar dentro das boas práticas de instalação, normas de instalações elétricas, todas as regras, né, não só para garantir uma boa instalação, uso, a instalação adequada do equipamento, como também a sua própria segurança. E às vezes a gente não se dá conta e esquece de que nós somos o nosso produto, né, nós somos a peça fundamental de toda essa máquina que gira, nós também somos a peça fundamental e se a gente não se prevenir, não se precaver, não pensar por esse lado, a gente pode vir a ter algum problema e isso impacta em muitas coisas, né? E dito tudo isso, agora vamos para aquela parte que interessa, né? Porque afinal, quanto é que eu vou ganhar trabalhando nessa área do ar-condicionado, não é verdade? O Caleb vai conseguir explicar um pouquinho melhor aí para vocês como é que está esse mercado. Manda aí, Caleb. Então, eu vou passar uma visão de que eu tenho sobre salários. Estar trabalhando já há um tempo nessa área, o que eu vejo é o seguinte, como é um mercado muito grande, não existe um padrão de pagamento, né? Não é padronizado que todos técnicos ganham um salário, que todo auxiliar ganha um salário, que todo projetista ganha um salário, porque o mercado já não é mais o mesmo de há um tempo atrás. O mercado hoje, ele é outro, o mercado se modernizou. Então, existe lógica, um teto, existe também, não é bagunçado também, mas, como a Mari falou, nós somos o produto, nós precisamos nos enxergar como um produto vendido. Então, aquele cara que consegue se enxergar assim, ele consegue obter um melhor resultado, por quê? Porque ele vai ver aonde ele pode ser oferecido e aonde ele pode ser melhor pago. Então, o salário, no meu ver, depende muito de que profissional você é, depende muito da qualidade que você vai entregar, entende? Depende muito do que você vai entregar, seja lá para um cliente ou seja lá para um empresário que vai te contratar, tá bom? Então, o salário depende muito. Se você é um cara bom, se você tem a técnica, se você tem o conhecimento, se você tem a expertise e se você sabe se vender, vai ter um bom salário, tá bom? Mas agora, se você não tem, você vai ter um desconto aí desse salário, tá bom? Então, sei lá, a média de um salário de um técnico está aí entre 2 e 3 mil. Então, se você é um cara que consegue se desenvolver bem, você é um cara que domina bem da técnica, tem uma certa experiência e chega na hora da entrevista com o RH de uma empresa ou chega na hora de se oferecer para um cliente, você vai se sobressair melhor porque você tem o que oferecer. Você tem conteúdo técnico e você tem o conteúdo prático e você sabe com a sua fala apresentar isso para o seu computador ali, sendo você o produto. Então, você consegue uma certa vantagem, você consegue um preço melhor, tá bom? Isso não se aplica só para técnico, para engenheiro também. Existe engenheiro que ganha 10, 15 mil, existe engenheiro que ganha 3 mil. Existe técnico que ganha mais do que engenheiro. Existe técnico que ganha a mesma coisa que engenheiro. nem que hoje as empresas não contratam mais engenheiro, né? Elas contratam analistas, elas contratam coordenadores e por aí vai, né? E da mesma forma o cara quer um auxiliar. Ah, eu acabei de entrar no mercado, acabei de fazer um curso lá no Senai. Fiz um curso lá de 6 meses no Senai, não sei nada, vou fazer uma entrevista na empresa. Mas se você fez um bom curso, se você prestou atenção no conteúdo que foi ministrado, chegar lá na empresa, você vai fazer uma prova ou você vai ser perguntado por alguma coisa. Se o cara vê que você domina, você não é simplesmente um cara que está acabando de entrar, você já tem um certo domínio. E se você tem, sabe se vender, se você sabe conversar bem, eu acho que esse é um ponto mais importante em todo profissional, principalmente nos profissionais da nossa área, que é o saber falar, tá? Mário, eu vou te falar uma coisa que eu posso dizer que quase todos todos os clientes que eu vi reclamar de técnico, os caras reclamaram sempre do atendimento. Sempre. Os caras sempre peca no atendimento. Sempre peca. É um dos pecados mortais. O cara não saber tratar o seu cliente, não saber tratar aquela pessoa que vai atender, seja lá por que motivo for. Então, quase todos os caras que eu vejo reclamando sempre falam que o cara chegava na hora, o cara sabia, o cara tinha equipamento, o cara tinha técnica, o cara tinha experiência, mas o cara não conversava direito, mas o cara era bruto, mas o cara maltratava aqui o pessoal, mas o cara não sabia conversar. Entende? Acabou perdendo. então não adianta só você ter experiência técnica, você tem que ter uma boa comunicação também. Então, o cara que tem isso, ele vai ter bom salário, como em qualquer outra área. Depende muito de você. Por isso que eu falo que não tem um padrão. Logicamente, existe um patamar, existe ali um... existe um piso e um teto, né? Mas existe pessoa que ganha acima do teto, porque o cara é muito bom e o empresário vê e fala, poxa, esse cara vale mais, eu vou pagar mais para ele que eu quero na minha empresa. Muitas vezes o cliente final vai falar, poxa vida, esse cara está cobrando muito caro, mas eu vou pagar porque vale a pena ter o serviço desse cara. Ele me atende bem, ele fala bem, ele não deixa minhas paredes sujas, ele conversa bem, o serviço dele é bem acabado, ele faz um serviço rápido, entende? Ele me dá um feedback, ele atende rápido quando eu chamo, então eu vou pagar. Eu vou pagar esse preço, vale a pena. É melhor eu pagar caro para esse cara, do que eu chamar um cara mais barato e ter dois de cabeça para o pagador dele, entende? Então, o mercado, concluindo a minha fala sobre pagamento, cara, você se dá muito bem nesse mercado, mas depende de você, depende do que você vai entregar para o cliente, depende do que você vai entregar para a empresa, como profissional, tá bom? Ah, mas eu não tenho curso, eu tenho só experiência, tudo bem. Se você só tem experiência, você pegou técnicas nesses anos aí de experiência, você aprendeu a trabalhar sem fazer um curso, tanto é que você está atuando na área, então é você pegar toda essa sua experiência e também pegar a sua, como eu posso dizer, a sua entrega, a sua fala, o seu pessoal, o seu marketing, juntar isso e fazer um pacote legal e entregar para o cliente. E a partir daí você vai ter resultados legais, então o mercado é bom, o mercado paga bem, o mercado tem espaço, igual a Mari acabou de comentar, até 2028, praticamente todas as casas vão ter um split instalado. Hoje em dia, todo lugar que você vai, todo bairro que você vai, uma casa, pelo menos uma casa já tem instalado. Então, pelo menos o mercado de split está crescendo muito, mas se o mercado de split está crescendo muito, o mercado de refrigeração também está crescendo muito, o mercado de climatização industrial, de climatização de outras áreas também está crescendo muito. Então, é uma área que está em crescimento, salve agora esse momento que o mundo parou, mas é uma área que está em ascensão. O mundo está vendo essa área diferente, mas ela também precisa de ver técnicos diferentes, ela precisa de ver bons profissionais. Tá bom? Então você vai receber segundo aquilo que você puder entregar. Se você for um bom profissional, porra, vai ganhar bem, vai ganhar dois, três, quatro, cinco mil reais sendo um técnico. Um bom engenheiro, não sei, quanto um bom engenheiro ganha mais? Cinco, dez, quinze, vinte mil, não sei. Então, acho que vai disso, do que o cara vai entregar. Vai lá. Eu ia dizer que um bom engenheiro aí, talvez por volta de uns treze mil reais, um bom engenheiro com um bom tempo, já de um engenheiro pleno para sênior, entre treze e quinze mil reais, dependendo, na verdade, até do porte da empresa, né? Porque também uma grande empresa vai exigir profissionais de nível maior, né? Com mais conhecimento. Mas eu tenho uma coisa para complementar que você falou do atendimento, que é muito importante a gente lembrar que dentro de todo esse processo, o cliente é a nossa mina de ouro. Então, a gente tem sempre que pensar que não adianta você ter, como você falou, Caleb, um bom curso, anos de experiência, se você chegar lá e você esquece que o cliente é o seu objetivo. Então, você não trata ele bem, né? E outra coisa que a gente fala, quando a gente fala em falar bem, não é que a gente está falando para você que você tem que ter o domínio da língua portuguesa, você tem que ter uma fala erudita, não, você é ser claro nos seus objetivos, seja claro no serviço que você vai executar, né? Porque assim você vai cativar o seu cliente, ele vai entender, mesmo que você seja uma pessoa assim, mais simples, né? Não entenda, não seja tão erudito, vamos dizer assim, seja simples e claro, olha, meu serviço é tal, o valor para executar ele é tanto, certamente o seu cliente, ele vai perceber que você está sendo honesto e claro e ele certamente vai contratar o seu trabalho e é aí que está a diferença entre aquele profissional que pega o serviço, né? Para executar e aquele profissional que não pega ou até mesmo aquele profissional que às vezes pega o serviço e depois sai falando mal que ele fez o serviço mal e aí gera toda a vida de transtorno que a gente está acostumado a ver, né? Então era isso que eu tinha para movimentar porque a gente sempre tem que ter em mente que o cliente ele é o nosso objetivo quando a gente a pessoa que esquece que a pessoa que está lá que é o cliente quando você esquece que ele é o seu objetivo que ele é ele que você tem que cativar ele que vai ganhar o seu serviço você tende a ter grandes problemas entendeu? Isso pode ser até tema de um outro vídeo nosso falando a respeito de estratégias de fidelização e captação de clientes é um tema bem interessante viu, Caleb? e se o pessoal quiser a gente pode trazer isso também Sim Então, pessoal você quer saber mais sobre esse tema e sobre outros temas comenta manda aí uma mensagem manda aí um Instagram para a gente ou comenta aqui no vídeo do canal do YouTube Ah, você podia falar mais sobre esse assunto Ah, fiquei com dúvida naquilo podia puxar um pouco mais sobre esse assunto Ah, tem um assunto que a gente não citou aqui e de repente você queria que fosse falado aqui no canal comenta aí Ah, fala sobre isso fala sobre aquilo fala sobre VRF fala sobre VRF, VRV fala sobre CAG fala sobre... não sei né O que vocês acharem que foi interessante a gente está aqui também para trazer curiosidades né não precisa ser só aquela coisa séria da engenharia da climatização a gente também pode trazer conteúdos curiosos informações interessantes diferentes dentro do nosso mercado entendeu? é isso não esquece nós não somos os gurus do HVAC nem do AVAC mas nós estamos aqui para compartilhar para trazer pessoas de nome pessoas experientes para trazer bons conteúdos o nosso foco é trazer bons conteúdos se você tem dúvida em algum em alguma área é só colocar aqui você quer ver alguém aqui nesse canal ouvindo um podcast de alguém comenta aí que a gente tenta trazer essa pessoa aqui tá bom? é isso aí galera vamos lá Mário é bom pessoal por hoje é só espero que vocês tenham gostado se gostaram curtam o vídeo compartilhem com seus amigos entrem em contato com a gente se não gostaram também deixem o comentário digam que não gostou que a gente também está aberto para receber as críticas não esqueçam de curtir as nossas páginas no Twitter Facebook Instagram aqui no YouTube e entrem em contato com a gente também é isso aí é isso aí pessoal mais uma vez eu quero dizer que essa aqui é a sua casa tá bom? fica muito à vontade para curtir para compartilhar para comentar tá bom? e eu quero dizer para você mais uma coisa chegamos e chegamos com tudo tchau valeu valeu pessoal fala pessoal tudo bem? hoje meu primeiro vídeo do canal Bocuinho mas é bom tchau tchau